Oi galerinha, então vamos aí no ano a explicação da atividade. A conjunção como elemento e coesão, como nós vimos, a atividade é bem simples, vai ser uma revisãozinha do que seja período simples e o período composto, então liguem-se nisso. O período simples, ele só vai ser simples se ele tiver um verbo, então se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, período simples. Se ele for composto, se eu tiver mais de um verbo, então um exemplo, período composto, eu tenho dois ou mais verbos e aí ele vai ser classificado também com duas orações, três orações, vai depender da quantidade de verbos. Então se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, se eu tenho três verbos, eu tenho três orações. Então se eu tenho dois ou mais verbos, eu tenho um período composto. Então a atividadezinha, vocês vão copiar as perguntas, então o primeiro é a pergunta, a letra A e a letra B, certo? Então uma interpretaçãozinha, a letra A, a letra B já pergunta, esse período é simples ou composto? Então vocês vão ver, identificar o verbo. Então o verbo é aquela ação realizada pelo sujeito. Então a hospedaria do imigrante foi criada para reunir, preservar documentação, memória e objetos do imigrante. Então a hospedaria foi criada, certo? É um verbo. Ela reúne, reunir outro verbo e preservar outro verbo. Então vocês vão perceber que tem mais de um verbo. Então ele vai ser período simples ou composto, certo? E aí que oração, que orações a conjunção ainda está que liga? Esse I aqui vai ser uma conjunção. Então na letra C também, nesse trecho, viveram para o Brasil, vieram para o Brasil em busca de esperança ou fugindo de uma situação. E aí que elemento linguístico indica que havia mais uma alternativa como motivo para a viagem? Então esse elemento linguístico é a conjunção. Que conjunção é essa? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa? No 2 você vai ler esse textinho e vai responder também letra A e vai copiar a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então nesse trecho assim, indica um período simples. Então chegando no ponto, um período. Chegando no outro ponto, um período. Chegando no outro ponto, um período. Então aqui a gente tem três períodos. Agora, encontre o simples, o simples que ele está pedindo aí. No interior de qual período há uma oposição entre as ideias apresentadas? Essa ideia de oposição, você vai ver que conjunção adversativa existe aí. Então você tem que visualizar isso aí. C, enquanto os períodos há uma oração que indica o momento em que ocorre o fato indicado na outra. Copie no caderno. Então há uma oração que indica o momento em que ocorre um fato indicado na outra. Então vai ser a ideia conclusiva, certo? Vocês vão ver aí. Letra D. Então letra D aí. Uma das orações é introduzida pela conjunção, porém, em quais ideias ela estabelece relação. Essa ideia de, porém, adição, de alternância, de contraste. Vocês vão ver que ideias, porém, ela dá essa ideia, tá? Letra E. Há duas conjunções nesse trecho. Uma delas estabelece relação entre as orações de um mesmo período. E a outra indica relação entre orações de períodos diferentes. Um caderno indica quais os casos. Então você tem que perceber aí quais são essas duas conjunções e que relação ela estabelece. Certo? Aí, ó. As conjunções são um recurso fundamental de coesão textual. Pois, além de ligar as orações, estabelece relação de sentido entre elas. Em alguns casos, relaciona ideias expressas entre os períodos e não entre as orações de um mesmo período. E aí, por último, vocês vão ter essa atividade de classificar as orações coordenadas conforme o código abaixo. Então vocês vão copiar essa atividade no caderno. Certo? E aí, ó. Você vai classificar. Eu gosto muito de dançar, pois faço jazz desde pequenina. Aí você vai dizer. Se é oração coordenada assindética. Quando tiver aqui assindética, é sem a conjunção. Não existe conjunção. E se existe conjunção, ela é chamada de sindética aditiva ou sindética adversativa, sindética alternativa, sindética explicativa ou conclusiva. E aí eu coloquei também pra vocês verem essa tabelinha aí, ó. A diversativa, relação de sentido e quais as conjunções aditiva, as conjunções e nem mais também, sentido de acréscimo, conclusiva, portanto, logo, pois, por consequente, relação de conclusão, explicativa, pois, porque, que, justificação, explicação. E a alternativa, o ou, sentido de exclusão ou alternância. Certo? Então espero ter ajudado vocês. E até logo.